A área de inteligência artificial é tão única que estamos apenas duas semanas sem uma novidade espetacular e as pessoas já estão falando que é tudo uma bolha. Excluindo-se o absurdo de falarem que a maior revolução tecnológica da história é uma bolha, a realidade é que o ritmo de novidades espetaculares da área deve começar a diminuir, à medida que a inteligência artificial for ultrapassando a capacidade humana em todas as suas funções. Agora vai começar o verdadeiro trabalho revolucionário da IA, que é menos chamativo, mas muito mais importante. Realizar o ajuste fino dos algoritmos para suas diferentes aplicações práticas. Dois dos usos mais importantes da IA serão para transformar a educação e a saúde. Na educação, os algoritmos serão adaptados para maximizar o aprendizado dos alunos, por meio de tutores personalizados, para que todos consigam atingir o seu verdadeiro potencial. Em vez de manter o comodismo atual, de sempre oferecer o mesmo conteúdo para estudantes com necessidades muito diferentes. Na saúde, serão ajustados algoritmos para auxiliar pacientes a seguirem os seus tratamentos clínicos e para auxiliar profissionais de saúde nas suas decisões de diagnóstico e prognóstico dos pacientes. Com o fim da euforia das inovações iniciais, entraremos em uma fase de maturidade tecnológica. É agora que os avanços de IA mostrarão seu real valor, trazendo benefícios tangíveis e duradouros para a sociedade. À medida que ajustamos e aperfeiçoamos esses algoritmos, estamos, no fundo, ajustando e aperfeiçoando o nosso próprio destino, abrindo caminhos para um mundo onde o potencial humano é ilimitado e as possibilidades são infinitas.